O que é que diabos? Obrigado! Você quer o John? Ele falou, não é o John? Eu acho que é não O senhor não é o senhor Não, não é o senhor Ele tá filmando aqui É, nós vamos entregar para o que é ele O que é isso? 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 Eu acho que é isso Eu acho que é isso Se eu não sei Eu acho que é isso Agora eu acho thon Eu não sei Eu acho que é isso Eu acho que é isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.